A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock, apresenta, representando o Brasil, Jorimão Júlio! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetoras dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! A Associação Protetora dos Esquentistas Vagabundos, bem-sucedidos no rock! Então, cara, eu vou poder dizer que ela não vai querer E se não quiser ficar só, o reino dela vem melhor Mas se cansa não for, mas se cansa não for Se eu não virei, se cansa não tem graça Se não tem o que eu vou vencer na raça Ela só tem gosto pra ninguém Mas eu vou dizer o meu filho, mas eu já deixei de ser Se cansa não tem!